Eu nasci num bairro chamado Alta Loba, em Passo de Arcos. O meu pai veio da Guiné, conheceu a minha mãe portuguesa e eu nasci naquele bairro. O bairro tinha um grupo fantástico chamado Centro Comitário de Alta Loba, onde fazíamos várias atividades, futebol, handball e a dança. O ritmo sempre foi algo muito útil para mim, então ter o espaço no Alta Loba para eu realmente fazer isso despertou aquele interesse pela dança a uma idade muito tenra, de quatro anos, cinco. Nós trabalhávamos sempre diretamente com uma psicóloga chamada Maria Coelho Rosa e ela um dia chegou a pé de mim bem muito séria e disse-me Marcelino, eu acho que tu tens algo muito especial e que realmente devias expandir ter o interesse pela dança e fazê-lo de uma forma mais profissional. E eu achei, a sério? Posso mesmo fazer uma carreira da dança? Passado uns meses fui aceito a fazer a audição no conservatório e lembro-me de quando cheguei, achei um pouco estranho do fato de os miúdos todos estarem vestidos com maiores, com colas, com as chapatilhas e eu de fato treino. Mas eu agradeço sempre imenso o painel de júris, ter percebido e ter visto o que estava debaixo daquelas roupas, um miúdo com interesse na dança, um miúdo com talento. Realmente não tinha qualquer tipo de treino físico para fazer balé mas sempre fui flexível naturalmente. E pronto, eu consegui entrar na escola. Tive a nota suficiente para poder entrar e depois a partir daí foi um desenvolvimento super engraçado. Eu, jovenzinho, com 9 anos, 10, comecei todos os dias de passos-arcos para caixote de comboio. Uma viagem que realmente me focava no que eu ia fazer. Eu ia sair do bairro para ir para o centro de Lisboa fazer algo especial. O início foi um pouco difícil, pois o meu pai faleceu mesmo no primeiro ano em que completei o consultório. Eu lembro-me de estar num momento um pouco instável na minha casa. Sem o suporte do meu pai, talvez a minha mãe não tivesse as capacidades para me poder continuar a oferecer esta oportunidade de estar num consultório, chegar a casa a ser uma boa alimentação. Estive um pouco perdido, mas tive a grande sorte da minha vida de ter conhecido uma das minhas colegas chamada Maria Barroso, que desde o início foi um grande suporte emocional. E ela disse-me, Marcinho, mas podes ficar lá um tempo na nossa casa? Uma semana passou um mês, um mês passou um ano, um ano passaram três anos, mas, portanto, começou a focar uma família que me acolheu e que me fez sentir como família. Essa foi a grande troca da minha vida que me fez acreditar que realmente eu ia conseguir. Não só a família Barroso também, mas os diretores, os professores, sempre a ver se estava tudo bem comigo. Portanto, para eu estar aqui hoje foi uma cidade inteira atrás de mim. Uma das competições mais importantes para mim, essa sim era a competição que era tipo aquele Ring of Fire, quando consegues fazer esta competição, tens uma exposição muito grande para todo tipo de bolsas, de coreógrafos, de professores, fui ao Parry de Lausanne. Eu acabei por ir à final e recebi a grande bolsa para ir para a Royal Ballet School. A partir daí eu sabia que isto agora era a sério. Eu, no início, realmente apercebi-me que tinha que arranjar um sponsor, porque é uma escola conceituadíssima, super cara. A diretora da Royal Ballet School, com as suas conexões, conseguiu perceber que uma fundação que realmente tinha a possibilidade de me proporcionar este meu caminho, esta minha oportunidade de estar em Londres, seria a fundação que a Royal Ballet School entra. Estou sempre agradecido por ter tido esta oportunidade de estar naquele espaço, sabendo que estou a ser apoiado por uma fundação portuguesa. Para mim, isso foi uma das maiores honras e algo que faz parte de mim, para sempre. Quando cheguei a Londres, lembro-me de pensar que sim, era o único ballerino negro na turma. Então, desde o início comecei-me a sentir que sim, a minha diferença é a minha força. Aquilo foi continuando na minha cabeça até que um dia, no segundo ano, fui chamada ao gabinete da diretora. Fui com uma colega minha, que é a Ana Rose, que nós somos atualmente uma partnership, dançamos muito juntos, todos os ballets, e a diretora informou-nos que, infelizmente, vão ter que sair da escola. E nós ficámos assim, olhar um para o outro, o que é que se passará? E ela, infelizmente, vão ter que sair da escola, porque daqui a duas semanas vão estar a trabalhar com o Royal Ballet. E duas semanas depois, era profissional, comecei a trabalhar no Royal Ballet com os meus ídolos à minha volta como colegas. E foi assim. Passado dois anos de ter entrado na companhia, fui promovido para a primeira artista, que, portanto, já foi uma grande honra. Já percebi que, realmente, tinha potencial para subir o solista, o que aconteceu no ano seguinte. No final de dois anos, fui promovido para a primeira solista, que é o patamar antes de principal. Fiz uma temporada e meia, e depois aí fui promovido a principal. Foi assim, o momento mais emocional que já tive na minha vida. Porquê? Porque nenhum outro português não tinha o conseguido fazer. Tendo-se também o segundo Badrino Negro a conseguir esta posição, para mim, foi ainda melhor, porque não é só eu, o Badrino Principal, mas sou eu e os miúdos todos iguais a mim, que eu posso inspirar. Humildemente, penso que estou no primeiro patamar do que posso atingir como Badrino Principal. Quero fazer papéis que Badrinos como eu, com a minha forma efeita, com a minha raça, nunca foram dados, nunca tiveram a oportunidade de fazer. Porque quero também partir um pouco esse estigma de o príncipe Rodolfo de Myerling, de que não possa ser o Badrino da minha raça. Eu deixo isso a mim. É a minha responsabilidade, não é responsabilidade mais de ninguém. Não é os diretores que têm que fazer essa mudança. Eu é que tenho que ser tão bom, tenho que trabalhar tanto, que eles depois não podem não me dar essa oportunidade. Eu acho que é muito importante também depois sabermos como usar a arte de uma forma que realmente informe o mundo e que inspire mudança. aquecendo a armazenadaision. Agaciei, eu acho que a gente tem que ir, eu acho que é um príncipe tal using a obra de birra. Obrigado.